Com longa vivência no handball nacional, com realte para arbitragem, o também académico Pedro Pinto apresentou na tarde desta terça-feira sua candidatura ao cadeirão máximo da Associação Provincial de Handball de Luanda e falou das linhas de forças que norteiam a sua lista. O nosso programa está aliado ao plano estratégico de desenvolvimento da modalidade da Federação Angolana de Handball, mas a par disso traz também quatro pilares que nós entendemos fundamental, tendo em conta a especificidade da província de Luanda. Então os nossos quatro pilares de sustentação são, primeiro, relações humanas, comunicação institucional e marketing, o segundo, organização administrativa e gestão financeira, o terceiro, organização e gestão desportiva e o quarto, o acompanhamento, formação e capacitação contínua, não só dos membros da Associação, mas também dos associados. A Associação de Treinadores de Handball diz que, não obstante de quem vencer as eleições, o mais importante é que ganhe a família dos 7 metros. Estamos de acordo e acreditamos que a lista B tem tudo para ajudar o handball a crescer. Acreditamos também que as outras listas também têm tudo organizado. Então vamos torcer, vamos fazer a festa e ganhe a melhor, ganhe aquele clube que conseguir convencer, desculpa, ganhe aquela lista que conseguir convencer os clubes, que conseguir convencer as direções. E, como disse bem no princípio, qualquer uma delas que venha a vencer, em função daquilo que a gente já conhece, o handball é que sai a ganhar. Estamos todos em festa. Pedro Pinto, candidato da lista B, apresentou esta terça-feira a sua candidatura ao cadeirão máximo da Associação de Handball de Luanda e terá como concorrentes Adério do Cavala e Vicente Francisco. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.